A Prefeitura de Tatuí inaugurou a primeira academia ao ar livre da região, que é adaptada para portadores de necessidades especiais. O investimento é de 50 mil reais, compartilhado entre a Prefeitura, o Governo do Estado de São Paulo e a APAE. O equipamento foi instalado na sede da Associação. Hoje inaugurando essa academia, que também não vai ser só para os alunos, para todos que estão aqui hoje prefeitando a APAE, mas também para a comunidade. A APAE abre também o seu espaço para a comunidade. São 10 aparelhos adaptados, com rampas para cadeiras de roda e instruções em braile. A APAE atende cerca de 15 alunos de 7 a 30 anos, que são cadeirantes. Os exercícios realizados aqui vão complementar as atividades. Então, muitas coisas que a gente não consegue fazer na sala de terapia ocupacional ou na sala de fisioterapia, a gente pode estar vindo aqui e estar trabalhando toda essa questão de amplitude muscular, fortalecimento. E tudo isso, tudo que a gente for trabalhar aqui, vai estar acarretando uma melhor qualidade de vida deles, na casa, nas atividades de vida diária e aqui na escola. Aqui na academia, a gente pode trabalhar as amplitudes de movimento, fortalecimento muscular e os diversos movimentos que o braço faz. Para o professor de educação física, o município será referência por oferecer essa oportunidade. Fiquei encantado com essa academia, porque geralmente os alunos cadeirantes, eles não têm onde fazer um trabalho de fortalecimento muscular. A Marina, ela já faz há um ano hidroginástica comigo, mas uma academia adaptada é fora do comum, é muito bom. Então, é um exercício para os músculos do tríceps, do braço. O que você está sentindo, Marina? O que você está sentindo, Marina? A Marina já está cansada. Eu estou gostando de fazer, ficar mais forte agora, né? Aí está bom. O espaço também será utilizado pela população. Praticamente 17% da população de Itatuí é portador de alguma necessidade especial. Os cadeirantes, eu suponho aí que seja uma média de 40 a 50 cadeirantes na nossa cidade. Mas existem os que estão na maca, os que estão na cama, que também, essa academia é adaptada para eles. Também foi realizado no evento a assinatura de convênios com 13 entidades assistenciais do município. Os recursos são integrados entre fontes municipais, estaduais, federais, além do fundo da criança e adolescente. Até vale ressaltar aqui o que o Márcio estava falando e conversando com o Juvenal. Nós passamos, no ano passado, de 750 mil, que era o valor da subvenção, que era repassado para as 13 entidades. Hoje, para 991 mil, quase um milhão de reais. Estamos mantendo e sempre que pode, aumentando as entidades e também aumentando o recurso. Não tem como a Prefeitura abranger todas as áreas sociais da nossa cidade. Então, essas entidades, elas vêm somar o trabalho realizado pela Prefeitura. E eles atingem áreas completamente diferentes. Crianças de rua, moradores de rua, deficientes físicos, deficientes mentais, adolescentes em risco, adolescentes vulneráveis. E esse repasse de quase um milhão de reais do governo estadual, municipal e federal, vem ajudar essas entidades a fazer um trabalho ainda melhor. Só para a PAI, foram disponibilizados mais de 150 mil reais. Mas isso é que mantém as instituições funcionando. Não só a PAI, como as outras instituições também, que são muito importantes. Esse dinheiro é muito importante para todo mundo, como a PAI também. A PAI também é muito importante para todo mundo, como a PAI também.